Quando eu fui desligado da Rádio Tatiaia, em 2016, eu já comecei com uma página no Facebook, que aliás foi hackeada, mas eu tô na luta aí pra recuperar quase 140 mil segundos, pelo amor de Deus. Pedacinho que a galera gosta. Aí a gente começou as transmissões e tudo, e as pessoas levam o pique-tico. A Globo tinha se desfeito, né? A equipe foi desfeita. Da Rádio Globo. Não a rádio, mas a equipe de esportes. E eu já vinha de um sofrimento pelo desligamento lá da Itatiaia. Sofri muito, foi uma época realmente dolorosa, depois de 20 anos na cobertura do clube. Mas foi até um aprendizado, sabe? Muito bacana isso. Hoje eu até sou grato por todos esses momentos e adversidades que eu vivi, porque foi naquele momento que eu encontrei os verdadeiros amigos, as pessoas que puderam me dar força, que eu estava precisando naquele momento. E o pique-tico foi um deles. Eu falei, calma aí, eu já passei por tudo isso. A gente fica sem chão no início, mas você vai se reencontrar. Só não olhe para trás, olhe para frente. E o para frente, aí eu tive que fazer, né? O meu meio campo é o pedacinho que a galera gosta. Você terá que vir para o pedacinho que a galera gosta. Rapaz, me custou uma grana nisso. Estou brincando. Ele fez até o desconto. Né, Peque? Ele fez até o desconto. E foi um sucesso, sabe, cara? A gente teve uma visualização no jogo aí. Não me recordo, mas o pessoal até na televisão aí, a nível nacional, destacou esse gol. Acho que foi até do Diogo Barbosa num jogo com o Palmeiras. Acho que foi isso mesmo. Salvou a Pátria, por exemplo, se classificou naquele jogo. Viralizou a coisa e foi um trabalho maravilhoso que fez com que depois essa dupla fosse revivida lá, né? Acontecesse também no projeto da Super, que por dois anos foi sensacional. Vamos voltar aqui um pouquinho, que você começou a comentar. Falo para caramba, até parece o locutor, né? É, parece trabalho em rádio. Parece trabalho em rádio. Deixa eu te falar, como é que foi o seu saíro da Tatiá, Arthur? Porque você trabalhou lá há 20 e poucos anos, né? É, 20. É, e uma vida dentro da rádio, amigo de todo mundo, conhecido de todo mundo. E de repente chegou a notícia que você tinha se desligado. Como é que foi essa história? É, eu falei que eu sofri muito porque eu... Olha só como é que são as coisas, né? Se é para contar, vamos contar, né? Vamos contar. Eu não sei se isso interessa a quem está nos acompanhando. Lógico, claro que interessa. Eu tinha entrado de férias. Engraçado. Eu queria uma coisa diferente. Estava muito acostumado a ir para a praia, né? Graças a Deus, né? O rádio, a comunicação me deu essa condição. Ah, vou lá em Natal. Vamos lá em Natal com a família. Ah, vamos no Rio de Janeiro. Vamos lá no Rio de Janeiro. Mas eu falei para minha esposa, aqui, vamos fazer um negócio diferente? Eu não tinha ainda a Maria Valentina. Vamos fazer... A Valentina veio em 2017, um ano depois da minha demissão. Isso foi em 2016. Vamos fazer um negócio diferente? Vamos pegar um trem aqui? Vamos para a Vitória? Eu tenho um amigo que é o Marcos Palacios, que hoje, graças a Deus, está fazendo um sucesso tremendo na televisão brasileira, no programa do Ratinho, que é o Zezinho Gasolina. E ele estava passando férias na casa de um amigo meu, o Fernando Fuli, que é líder de audiência no jornalismo. Ele faz um programa policial na Record. Aí o Fuli me convidou, pô, vem para cá, vem para a praia, vamos fazer um negócio diferente. Vou pegar 13 horas de trem e vamos embora. Vamos embora tomar naquele refrigerante. E pá, peguei aquela poltrona bacana, confortável, foi embora, foi uma viagem maravilhosa. Mas no táxi, eu peguei o táxi para a estação, aí o motorista me recupeu, pô, Arthur Marais e tal, pô, então você está de férias? Pois é, rapaz, estou dando um passeio e tal, pois é. Feliz daquele que tem o seu trabalho, tira suas férias. Eu ainda falei isso, feliz mesmo, gente, sair, ter condição, você vai curtir as férias agora, depois volta para o trabalho e tal. Aí fiquei em Vitória, eu já tinha feito outros passeios, coincidentemente, o Cruzeiro foi fazer uma, estava fazendo uma pré-temporada e foi convidado para um amistoso, com o Rio Branco, lá em Vitória. É lá em Cariacica mesmo. Isso era um sábado, veio a confirmação, o Cruzeiro jogaria na quarta. Aí eu voltei de avião, eu já estava com as passagens marcadas para segunda-feira. Aí eu liguei no tempo para a coordenação. Aqui, eu já estou aqui mesmo em Vitória, se vocês quiserem, eu fico por aqui, eu faço o jogo, é só mandar minha mediária, eu só vou transferir a passagem. E não obtive resposta, eu já achei aquilo assim estranho, né? Na Itatiaia. Isso é Itatiaia. Isso que você falou o tempo, você falou Itatiaia. É, na Itatiaia. Isso em 2016, voltando às férias. Repito, segunda-feira eu voltaria, como voltei, mas o Cruzeiro jogaria na quarta. Aconteceu de se marcar esse amistoso numa sexta-feira, eu estava lá em Vitória. Seria muito prático, né? O Alberto viaja, encontra comigo lá, eu vou fazer o jogo. E não obtive resposta na coordenação, achei aquilo muito estranho. E vim, não me falaram nada, segunda-feira embarquei, vim embora, achei estranho. Viajou a equipe que estava já na cobertura, eu acho até que já o Samuel Venanço fazendo lá a cobertura nas minhas férias. E aí veio o mais estranho ainda, numa quinta-feira, uma comemoração de conquista do Cruzeiro, não me recordo qual foi o título, e no programa, bastidores, eles colocaram os gols daquela campanha, e em nenhum dos gols tinha a minha lateral. Porque se você vai no YouTube ali, você coloca, você vê Arthur Varás, está ali. Eu sou o repórter, eu tenho essa felicidade de dizer, eu sou o repórter que mais tempo ficou na cobertura do Cruzeiro e mais títulos registrou, tive essa felicidade. O cara que mais volta olímpica deu, porque eu peguei uma fase que o Cruzeiro era campeão todo dia, coisa impressionante, você lembra disso? E não estava saindo nenhuma das minhas laterais, que é aquela conarração, né? O narrador narra e põe lá no fundo do armante, eu entro naquilo que Marcelo Ramos cruzou, fulano fez o gol, bola na rede, no pedacinho com a galera, mas não tinha nada daquilo, achei estranho e tal. E na sexta-feira, eu voltaria, numa sexta-feira eu voltaria ao batente, ainda falei com a minha mulher, engraçado, eu estou num desano, está me dando um negócio estranho, não estou com vontade de voltar, queria que as férias prosseguissem e tal, quando eu chego, fui comunicar de uma reunião, subi para a reunião, no tempo com o Emanuel Carneiro, eu estou contando tudo isso aqui, mas eu só tenho a agradecer ao Emanuel, a Rede Tatiá, não fosse a Rede Tatiá, os 20 anos lá e os 5 anos na Super, o Arthur Barás não estaria aqui começando de novo, um novo projeto e com muitas perspectivas. Só está contando. Eu só estou contando. E aí, olha, você não vai mais cobrir o Cruzeiro, como o Roberto daqui a uns tempo não vai cobrir mais o Atlético, conversa com a coordenação aí, vão te escalar em outros setores e tal, eu achei estranho, eu respeito a hierarquia, mas não estou entendendo alguma coisa que venha depor contra mim, alguma reclamação do clube, algo dessa natureza e tal, só que eu fiquei sem chão, sabe quando você fica sem chão? Porque eu sempre, ninguém é melhor que ninguém, mas todos elogiavam o meu trabalho, sabe? Todos, todos sempre, ou maioria, você não agrada a todos, nem Jesus Cristo agradou, mas no balanço geral, o meu trabalho sempre foi, ninguém fica 20 anos numa emissora, você não pode falar mal da emissora, nem a emissora pode falar mal de você, ninguém pode falar mal de você, se você fica 2, 3 anos, tem a chance de cobrir um grande clube. E você vai embora com 2, 3 anos, aí tudo bem, não soube aproveitar a oportunidade, é mau caráter, ou mau profissional, ou coisa, então você fica 20 anos, não tem como se falar mal de você e vice-versa, né? Aí eu falei assim, olha, eu estou sem chão nesse momento, queria pedir 3 dias, tomou a decisão, se não for para cobrir mais o Cruzeiro, eu acho que eu vou sair, aí que veio o comunicado, não, a gente faz o seu acerto, tiver que acertar, papapapa, coisa e tal, aí 2, 3 dias depois, depois de chorar muito, ficar sem chão, nessa hora ver quem era quem, pegar o Caio que ainda era pequeno e não estava acreditando, porque engraçado, quando eu botei o pé fora da Itatiaia, que eu saí na portaria, já estava nas redes sociais, o Caio falou, o pessoal está de brincadeira aqui, de gozação, falando que você não vai ser mais o setorista do Cruzeiro, eu falei, mas é verdade, eu acabei de ser demitido. Assim, estava praticamente demitido, eu tinha que voltar para uma outra reunião, mas quando eu voltei já estava a decisão tomada de ambas as partes e aquilo foi um sofrimento muito grande, porque eu fiquei sem entender, quando você é incompetente, quando você comete um ato de indisciplina, insubordinização, assim que se fala, sei lá, sei lá, eu não acho nem as palavras nesse momento, mas doeu pra caramba e depois eu consegui me reerguer, porque veio as redes sociais, foi onde entrou depois o Pique Tito e veio a seguir o projeto da Super, as coisas foram acontecendo, graças a Deus. Hoje você entende o que aconteceu? Não, não, eu, por dias eu tinha vontade, assim, de falar com o dono da rádio, para que ele pudesse falar com o meu filho, por quê? Porque meu filho me perguntava, mas por que você saiu e todo mundo gostava do seu trabalho? O Caio já entendia, porque eu levava ele em alguns jogos, até em viagens internacionais, ele ia comigo para a Argentina, para o Paraguai e aqui, né, no país, foi em vários jogos, ele me perguntava, pai, ninguém entende por que eu saia, mas nem eu entendo, eu queria que um homem falasse por quê e falasse para você, sabe, eu passei, assim, fazendo vários questionamentos e com o tempo aceitando a realidade, sabe, mas respeitar hoje eu respeito, por quê? São hierarquias, cada cabeça uma sentença.